Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e estou aqui para gravar o segundo vídeo da minha volta para YouTube Jogando o famoso EAFC Mobile galera Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo galera Porque agora eu vou tentar postar todos os vídeos que eu postei Quase ninguém foi lá ver, mas vamos lá ver no meu canal por favor gente Porque eu acabei de botar para o YouTube, são 152 pessoas, 152 pessoas no mundo inteiro inscritas no meu canal Muito obrigado galera por dar essa força aí para mim, vamos aos 170 tá? Talvez 170, talvez até 200 né, quem sabe Que eu estou há pouco tempo, não há pouco tempo, há uns poucos meses No YouTube acho que faz um ano né Um ano que eu estou gravando nos vídeos Então ó, meu time gente, é assim ó Meu nome é aquele ó, como vocês viram Meu nome é Pedro 272 Não, ele tinha 4, 2, 2, 4, 2, 12 Gente, vocês viram? Caraca que eu tinha muito cuidado mano Em graça 37, 600, 500 para cá Não Que triste né gente Mas tudo bem Vamos lá, ó Meu time é assim É muito bom Ele tem 18 de jogo E vale 44 milhões Então ó, é muito bom esse time aqui gente Que eu já testei aqui ó esse aqui ó esse aqui ó porque eu tô usando esse álbum aqui do dia do dia dos mortos gente vou fazer aqui um pouquinho para meter meus libertadores gente o primeiro foi campeão o jogador que tá mais aqui veio 82 benedetto gente tem que ficar daqui a pouco gente a gente vai fazer agora eu vou aqui ó a partir de das pessoas a ver buscar não tem que ser que não é que vou ficar não ó tem muito tem esse pé né o passe do pé né gente que eu não tô jogando esse evento porque eu cheguei no meu vídeo acho que eu tô fazendo mais noventadinha pra gente gente se vocês não viram o passe do documento de novo ficava de graça meu nome gente ó meu livro já 25 gente eu tô muito bom olha o caminho aqui gente ó gente tá um pouquinho fraco mas tudo bem ó tem esse vídeo aqui ó quando eu tô fazendo isso aí você pode desbloquear o diabinho eu desbloqueei o diabinho ou uma cálice eu tô pegando o diabinho a minha irmã tá nesse aqui ó eu vou pegar o diabinho gente olha como o mercado tá alto olha isso aqui gente só que não era igual no fifa mobile porque as cartas tinham mais de 100 de gente 100 milhões só mais de 100 milhões mas aqui agora tá custando um pouquinho ó eu consigo comprar vários jogadores que eu tenho 5 milhões ó tem um fomax aqui o bãozão brota efe pera gente repara não gente que eu tô muito aqui repara Gente, então vamos lá. Vou fazer uma partidinha aqui. Da Chibs, eu acho que eu tô aqui. Tem eventos aqui, ó. Vou mostrar todos os eventos que tem aqui, gente, ó. Tem aqui, ó. Tem AlphaTipo Zigg. Coração Misteriosos. Libertadores. Manda de Ídolos. Modo Desafio de Warrapito. Já terminei o Warrapito porque ele tá fazendo nada. Gente, acho que eu vou jogar um contra um, será? Ou vou fazer outros eventos? Deixa eu ver. Gente, eu tô jogando na Chibs, eu tô no grupo do Manchester City, que é o Grupo G. Mas eu troquei. Eu tô com três pontos, uma participação. Modo Profissional, gente. Porque esse aqui, gente, é um modo, esse é o Chibs aqui. Você pode fazer qualquer modo. Você tem que se bloquear. Se você ganhar ou a Chibs aqui no modo, e você escolher, vai desbloquear outro modo. Tipo, você tá no semi-pro. Se jogar, você ganha o semi-pro. Bota o semi-pro. A Copa, o time inteiro. Aí você desbloqueia o profissional. Se você ganhar a Chibs aqui no profissional, você ganha, você desbloqueia o próximo nível. Se vai, é indiante. Gente, eu acho que eu vou fazer um D.V.I.V.L.S. Ou um C.V.I.V.L.S. Gente, eu acho que eu vou lá comer pipoca de avó. É, eu acho que eu vou fazer um C.V.I.V.L.S. 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 Pra vocês verem como eu sou bom. Se eu perder, eu sou pior, tá? Tô só. Vamos tentar... É o que eu tô fazendo no UFC. No UFC Champion. Ó, gente, você vai fazer o C.V.I.L.S. Também, ó. Gente, eu também vou assistir esse vídeo talvez hoje, tá, galera? Que vai ser, acho que, uma hora de vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. no final do vídeo eu vou colocar aqui 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 eu coloquei vamos aplicar esse lugar não, não, não aqui a gente tem uma fomeguinha aqui aqui vamos aplicar aqui aqui parece que é melhor aqui Fala galera clima bom, céu aberto o cenário é perfeito para um grande jogo de futebol vamos nessa a partir de agora eu sou o Gustavo Vilani, aqui ao meu lado Caio Ribeiro expectativa de um bom espetáculo para hoje é Corinthians e Real Madrid eu sou um cara otimista estou sempre assim Vilani acho que vai ser um jogo movimentar intenso inicio Júnior com desarmes na defesa sem falta gente, vou tirar a câmera aqui, tá? se não vai ficar ruim o vídeo que vai ficar ruim que vai ficar ruim Zidane Kiesa com a bola da bola pro Zidane bom corte crucial na grande área Federico Kiesa defendeu o goleiro a queimar roupa o que é isso? a finalização foi de muito perto Vilani defesa de puro reflexo Faltou atenção perdeu a posse e o árbitro pega a falta do Real Madrid vamos tocar aqui pro Kiesa Kiesa nossa que passa pro Gerrard cruza o gente, vocês viram o Fluminense foi campeão da Libertadores Roberto Carlos com a bola não assistiu o jogo mas não foi 2 a 1 ok Google desce olha tem opção tira daí Álvaris e vou no corte no Coco Vinicio Júnior ai que corte vamo 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 tem campo vai conduzindo bola da defesa o ataque fica pelo caminho tê correto tê correto também Romero Marcel desde ali bola com Bela Cruz bola no Raul rabiscou pra cima dele tá sobrando confiança mas tem cobertura atenta pra acabar com o perigo 5 Kiesa e o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar caduzida tem uma 1 eita meu efez da 1 gente tá aí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo olha os caras eles já estão rola a bola no segundo tempo tudo igual no placar parece que ele tá com o time do Jornal aqui ó tem o 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 Mano, parece um cone na área, Caioba. Banho. Nossa, não dá nem pra reclamar. Vamos se movimentar um pouco, né, turma? Substituição no Real Madrid. Ai, ai, acabou o primeiro tempo. Advincula com a bola. Agora no Gerard. Federico Chiesa. Perdeu a posse de bola. Não acende aqueles minutos de jogo, a gente tá batando. O cara é o último, o Real Madrid. É pouco. O cara é o Real Madrid, mas o cara. Ó, o cara tem um gigante do Real Madrid. Chiesa. Chiesa, mano. Falta pros merengues baterem. Gente, daqui uns dias eu vou passar um vídeo jogando no videogame. Meu PS3. Eu não consegui. Rebote, a bola tá viva. A pinta é o árbitro, falta do jogador do Real Madrid. Cadê o cartão? 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 Ah, não. Cadê o cartão? Vamos lá, continuar. Marcel Desaí. Fede de vínculo. Federico Chiesa. Avança bem, ganha campo. Não! Dá a bola pra longe. Substituição. Real Madrid recorre ao banco. Não, não tem problema pra passar. Steven Gerrard. Puxa o ataque. Tem apoio. Ai, a marcação leva o melhor. Fica com a bola. Fumba. O jogo tá acabando. Tem espaço. Dá pra descer. Olha lá. Canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Jordi Alba. Aponta o centro do campo. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Sem gols, Caiova. Resultado justo, vilãe. Não faltou vontade. Mas os dois lados pecaram demais na hora de fazer o gol. No terço final do campo. Ai, não tem como sair. Gol mesmo. Voltou. Vamos lá. Eu ganhei uma missão. Gente, eu acho que eu vou baixar tudo. Não. Calma aí, gente. Já volto. Galera, eu vou tirar a música por causa de direitos doutorais, tá, gente? Se não me processam aí, já viram, né? Então vamos lá, gente. Ó, a gente vai agora jogar um duelo de ataques. Doutor de ataques, tá, gente? Eu tirei a música pra não ter direito a doutorais e bloquearem meu vídeo, tá? E me processarem. Acho que vamos processar também se eu gravar com música. Não sei se vocês me processam ou se... Não sei se eu gravar aqui no canto, porque é muito legal. Não sei se eu vou ficar aqui, gente. Cadê você tem dois anos de ovo aí? É muito frio. Não, 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 não. Vinícius Júnior tocou. Tocou para o Kiesa. Golaço. Vamos. Vamos lá tocar para o Vinícius Júnior. Defendeu, mas o Koko vai recuperar. Vamos lá. Olha, 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 olha. Não, não, não. Vai, vai. O Koko de novo vai na bola. Partiu. Vamos. Calma aí, gente. Deixa eu ver o aplicativo. Vamos. 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 Gente, deixa eu perder pause. O cara empatou. O cara empatou. Vinícius Júnior tocou para o Koko. Quase que viramos. Vinícius Júnior de novo. Não. O cara virou, mano. Acabou o tempo, gente. Nossa, mano, vai acabar o tempo. Eu vou perder. Nossa, o cara virou. O cara tá com a gente muito ruim. Nossa, porque eu fui parar o jogo, mano. Vamos. Meio de 3 a 5. 22.500 torcedores. Deu outro lado de ataques. Então, vamos lá. Ó, gente. Vamos jogar mais uma de lado de ataques. Contribuiu nos de vídeo. Tá ali. Tá aqui, ó. Nossa, problema na corrente, gente. Dezoito minutos de vídeo, galera. Vai ser um vídeo jogando. E eu vou editar. Tem que ir a editar desse vídeo. Colocar meu nome no UFC. E o nome dos meus amigos para vocês adicionarem eles. Então, vamos lá. Vamos jogar mais uma partida de jogo de ataques. E vamos ver se eu consigo chegar pelo menos no internacional. Ó, eu tô no Pro 1. Eu tô no Pro 2. Acho que se eu ganhar mais uma partida, eu vou pra o Pro 1. E depois eu vou pra o Internacional. Ó, o cara tá no Pro 1. Eu tô no Pro 2. O cara é R e ele é S. Vamos lá, mas joga mais partidinhas. O cara tá com rala. Mano, o cara tá com 90 de ovo, mano. Nossa, mano. O cara tem um rala. Vamos lá, Moco. Vamos, Júnior. Tô com Moco. Com o golaço. Vamos lá. 1x0. Não pode deixar. Ah, o cara ainda tocou o IBR. Cruzou a medalha. Chutou o Kiesa. Finiu o Júnior na bola. Defendeu o Júnior. O Ronald fez gol. Os caras. Cruzou aqui em cima. Não, não, não. Nossa, eu te erratei. Gente, acho que eu vou fazer mais... Eu vou fazer mais... Acho que depois dessa partida, eu vou jogar mais uma partida. Depois, acho que eu vou gravar um vídeo. Acho que eu vou depois jogar Roblox. Vamos estar com o meu robô no Roblox. Mas se não conseguir, se não der, eu vou continuar no FIFA. No UFC. Pra não ter esse cara e ter falado o nome errado. Vamos lá. Acho que eu não consegui. Vamos lá. Vamos continuar. Até já assisto pros caras, mano. Tô perdendo feio. Também o cara que tá com... O RALAM. O RALAM. Tá com... O Tiro Leip. Tiro Leip. Aí o cara... O cara acabou de fazer o RALAM. Sobre o que eu falei, o RALAM. Vamos lá. Vamos lá. Vinícius Júnior. Não conseguiu. 20 minutos de... 20 segundos. Falta pra acabar o jogo. E... Tô com perdendo 7 a 3. Ó. Vinícius Júnior. Deixa o pé no cara. Sustar. Sustar. Que golaço. Nossa, mano. Vamos, gente. Tentar o super chute daqui mesmo. Super chutaço. Devido ao Romero. Vamos tocar lá pra cima. Vinícius Júnior, né? A gente tá acabando o jogo mesmo. Vamos lá. O momento é esse. 7 a 3. Vou de ataques diários. Joguei 2 partidas de jogos de ataques. E tô com mais missões. Mais dia de ataque da TV. Vou ver se é ele. 20 minutos de partida, galera. 20 minutos de vídeo. Gente, daqui a pouco já vai voltar. Que horas que é? Caraca, 9 horas, gente. Caraca, mano. 9 horas. 21 minutos de jogo. Caraca, 21 minutos. 9 horas. 21 horas. Caraca, que top. Tá com os preceitos do meu celular. Tá 20%, galera. Quando tiver uns 10, eu paro de gravar. Porque senão vai descarregar o portátil do meu pai. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Procurando o folhete. Gente, eu vou lá pegar o carregador portátil do meu pai. E eu já volto com vocês. Tá bom, galera? E o jogo vai rolar sozinho, gente. Tchau. 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 Gente, voltei. E eu já tô com o carregador portátil aqui. E eu vou conectar o meu celular agora. Conectei. Agora vamos no lugar. Nossa, mano. Nossa, aconteceu um negócio aqui. Nossa, mano. Nossa, a internet caiu, gente. A internet caiu. Vamos lá, gente. A internet caiu, né? A internet de novo. A internet caiu, né? A internet caiu, galera. Infelizmente. A internet caiu. A internet voltou, galera. Vamos lá voltar para o IFC. Vinte e quatro minutos antes de vir. Ó, a missão tá carregando aqui, né? E a gente vai continuar jogando o nosso IFC no bairro. Vamos lá. Ó, gente. Eu tô com muita modificação aqui. Eu vou tirar tudo aqui. Vamos lá. Eita, gente. Tem um vídeo aqui. Ah, é o aplicativo. Não tá acabando, gente. Não tá indo. Não tá saindo, gente. Vinte e quatro minutos de jogo. De parte de vídeo, né? Então, vamos lá continuar o nosso jogo. Gente, eu acho que eu vou pegar o meu controle. Pra jogar. Vamos lá. Vamos voltar pra lá. Tô com cinco milídeos de coins. Então, vamos voltar. Fogar os ataques. Jogar. E, gente, se vocês viram o meu... O meu... O meu... O outro vídeo do YouTube. Do YouTube. Vocês... Gente, eu não postei. Eu acho. O... Eu tenho dois controles esses daí. Que eu vou mostrar depois no shorts. Então, gente. Eu vou... Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo do shorts. E depois... E eu... Não, depois desse vídeo. Eu gravo o vídeo do shorts. E depois eu vou gravar o short... Não, eu... Calma aí. Vou ter nesse vídeo. Depois eu gravar o shorts. Dois controles. Dois controles. E... Falar que talvez amanhã tu vai ter vídeo de Playstation 3. No meu videogame. Então, vai ter muita coisa pra fazer ainda depois desse vídeo. Então, você tem que ficar bem ligado no canal, tá, gente? Então, vamos voltar aqui pro jogo. Dois ao pra mim. Vamos lá. Ó. Não ficou tudo dia. Tem um cara. Mas o cara já empatou. Legal. O que foi? O meu irmão tá gravando. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Olha aí, minha mãe. É isso que ele tá falando essas coisas. Pedro, o que é isso? Pedro, o que é isso? Ele é muito fofinho. Depois eu mostro um vídeo com ele. Depois do shorts. Quando eu for fazer o shorts. Aí, mostra aí. Quer pra mamãe? Quer pra mamãe? Sim. Vai lá com a mamãe. Aí, gente. Vamos lá continuar o jogo. Se vocês vão ficar bem acompanhados aí no canal, né, gente? Pra eu acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar hoje também. Então, gente. Você tem que assistir a minha estreia. Vai ser um vídeo de estreia no canal, tá, gente? Eita, esse aqui foi por fora do jogo. Tá 6 da 8. Eu tenho que parar esse jogo agora. Vamos lá, vamos lá. Eu vou, vou, vou. Acabou, gente. Mas não tem na hora, mano. Bem na hora, mano. Ah, jogo chato de montar macaco. Não, eu não tô xingando os negros. Eu tô falando que esse jogo é chato. Deve ser muito feio. Esse aqui pode ser zoador. Pode zoar pessoas. Pode ser o... Nossa, mano. Olha isso aqui, mano. Mano. Mano, eu perdi de dois gols. Eu ganhei errado em partida. Nossa, mano. Nossa, começou chato do caramba, mano. Deve começar o chato. Mas tem dois ataques. Eu ganhei quatro partidas. Dois ataques. Então eu vou ganhar mais 15 pontos. Gente, você tem que completar essas missões. Para ganhar nada. Só completar mesmo. Eu também vou fazer isso aqui. Trinar jogador uma vez. Eu vou treinar... O... O que é o... O que é o voupar aqui? Vamos treinar mais aqui o... O Kiesa. Tá bom, né, gente? Até o nível 5. Ó, tem uma partida aqui. Gosto que foi de 10. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Jogo de habilidades ou partidas. Gente, acho que eu vou continuar jogando o... Negócio lá. Não vou lá, não, né? Também tem esse negócio do passe. Negócio lá do passe, gente. Negócio lá do passe. Negócio lá do passe. Ó, gente, eu não... Ó, eu tinha ganhado o passe, gente. Só que o passe não voltou pra mim. Então, vamos continuar a ganhar aqui no costas da UEFA Europa League. E a jogada 69, o louco. Vamos lá continuar a nossa jogatina de hoje. 30 minutos de vídeo já, gente. Então, daqui a pouco eu já vou terminar. Quando chegar nos 50 minutos. De novo aqui, isso começou chato. Quer ver? Não. Obrigada a Deus. Aí, mano, isso começou chato. Depois me processo, hein? Esse celular aqui também. Tira a manga. Gente, eu vou falar, talvez amanhã, vai ter um vídeo do meu... do meu canal jogando o famoso PS313. Então, fica bem ligado aí. Vamos lá. Nossa, mano. Tem organização de partidas temporariamente disponível. Então, vamos tentar jogar o 1 contra 1. Se não der, eu paro o vídeo aqui. Parece que deu, né, gente? Tá procurando partida. Acho que tem muita gente jogando no UFC. Aqui também. Olha aqui. Vamos lá. Ó, vou jogar, acho que duas partidas. Aqui do outro mundo tem gosto aqui. Ó, o cara também é Corinthians. Essa minha cara também é Corinthians. Eu acho que eu vou jogar mais duas partidas aqui do 1 contra 1. E termino o vídeo. Posto os dois shorts que eu tenho que postar. Eu posto dois shorts que eu tenho que postar. Depois eu vou falar dos três shorts que eu tenho que postar. Depois eu vou ter que editar esse aqui. Editar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora. E editar ele. Ó, o cara tem um time bom. Agora tem um irmão, mas tudo bem. Ó, eu vou ter que fazer os três shorts. Os três shorts. Editar esse vídeo. Aí postar esse vídeo. Postar os três shorts. Aí fazer tudo que eu tenho que fazer. Vamos lá. Vamos lá, Mococo. Tocou para o Vini Jr. Ó, ó. Olha o cara saiu da partida, mano. O cara nem tá jogando a partida. O cara saiu. Vamos lá, Gary Bert. Tocou para o Mococo. Mococo do para o Vini Jr. Tocou para o Vini. Tocou para o Vini. Tocou para o Vini. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Vini. Vamos lá. Vamos lá. Olha, nossa. Quase que eu já ia fazer o lado de longe. Ó, o Neymar. O cara tá com o Neymar. Vamos lá. Acabou. Já volto. Voltei, galera. Olha, gente. O cara não tá indo, ó. Eita do céu, mano. Esse cara nem tá indo. Ó, mano. Eu acho que eu vou sair da partida. Gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui mesmo. Gente, eu acho que eu vou terminar esse vídeo agora mesmo. Ó, tá vendo a rede. Varanjo. Gente, eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui mesmo. Sai, Varela. Ó, gente. Tá falando que eu perdi no lado de ataques. A gente nem jogou. Esse aqui é do lado de ataques. Você tem... Que tem a diferença? Então, gente. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui mesmo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Inscreva o canal. Ativa o sininho. Pra ver no vídeo novo. E falou, galera. Fui.